Ah, o que? Você não pode fazer isso, calma! Você não pode ir em cima deles, você acha que é o herói de tudo? Tem tudo pra salvar as pessoas? Não, calma! Eu acho que o meu filho pode dar conta disso. Mas, quem que tá vindo? É, o meu irmão, o clã dos Dez Mandamentos. Seu irmão? Os Eldris? Sim, ele mesmo. Ele tá vindo agora, todo furioso. A gente, uma guerra, uma nova guerra, entendeu? Ah, eu não acredito nisso! Papai, a gente... Você vai me treinar pra enfrentar o seu irmão? É, o seu tio, filho. Mas por quê? Por que eu tenho que enfrentar alguém da minha família? Eu nunca nem conheci eles! É, os que eles são maus, entendeu? Estão querendo vir tomar tudo. Ai, meu Deus do céu, então quer dizer que agora eu vou ter que enfrentar o meu tio? Você não sabe. Ele tem os mesmos poderes que eu. Ele é tão forte como você? Uhum. Ai, meu Deus do céu! Então quer dizer que... Meu tio é forte? Mas por que que ele quer... Ai, é muita coisa pra minha cabeça, mas e se eu não conseguir, papai? E se eu não conseguir enfrentar ele de igual pra igual? Eu não sou tão forte como você! Por isso que a gente vai treinar! Ai, a gente vai treinar, mas... Ai, tá! Sai de cima da mesa, senão os clientes não vão querer tomar bebida aqui. Ai, tá bom! Alô! O que é que tá aí? Deixa eu ver. Alô! Meliodas? Quem é você? Eu sou um guerreiro do reino. Eu queria saber aonde está o filho seu e da Elizabeth. Ah, nunca ouvi. Não tenho filho, não. Aonde está o filho... O rei quer ver o neto dele. O rei quer... Eu não tenho filho nenhum. Aonde está o filho, Meliodas? A gente já sabe que você tem um filho. Já falei que não tem nenhum filho aqui. O que que tá acontecendo aqui, papai? Não! O que? Você falou que não tem filho, Meliodas! Você está mentindo pra gente! A gente vai ter que lutar, então, por esse filho. Porque a gente quer esse filho. Metade de... Você vai lutar contra mim? Metade de demônio, metade de clã das deusas. Você acha mesmo que a gente não quer ele? Isso não é coisa do rei, né? Isso é coisa de algum grupo que está... Ai, eu não acredito. Vocês são corruptos de novo? Você sabe quanto que esse garoto pode valer? Você sabe o poder que ele pode ter? Você não aprendeu a lição da última guerra, não? A guerra santa? Você acha mesmo que eu tô ligando? Vem aqui fora, então. Você vai ver a fúria do dragão. Papai, eu posso te ajudar nisso, papai! Não! Fica aí, filho! Papai, eu posso te ajudar nisso! Ele é um cavaleiro sagrado, filho! Ah, mas você vai dar conta dele sozinho? Ele vai ver agora. Vamos ver, então, se você é forte, como dizem, Meliodas. Quero ver a força do Capitão dos Sete Pecados Capitais! Vocês mesmo ter feito isso, vocês não aprenderam! Vocês vão ver minha fúria! Ah, esse não é todo o meu poder! Ah, o que? Você vai usar toda a sua força contra mim? Sim, pra você aprender a lição! Porque eu não acredito como vocês ousam trair de novo o reino! Só você vai ver, então, a minha força! Vamos ver, então, se o Capitão dos Sete Pecados Capitais é tudo isso que eles falam! Mas é comigo! Ele tem menos de 3 mil! Hauke, pica lá dentro! Esse porquinho acha que ele é forte? Não fala assim do Hauke! Vamos ver, então, se você é forte, Meliodas! Toma isso! Isso não é possível! Isso não é possível! Como assim que você não recebe? Bem aqui, ó! Bem aqui atrás! Vai! Como assim que você não recebe nenhum dano? Como assim que você não recebe nenhum dano? Como isso? Eu vou conseguir perceber porque eu não recebo nenhum dano! Isso não é possível! Toma isso, força do Tão! Toma isso, força do Tão! Como isso? Como isso? Como isso? Então você aprendeu a lição? Não é melhor você ir embora e mandar um recado para as pessoas que estão junto com você? Eu só vim aqui para provar uma coisa! Para provar realmente se você era forte o suficiente! O quê? Como assim? Mas fique tranquilo! Uma coisa te aguarda, Meliodas! Alguém muito mais poderoso está vindo! E uma coisinha! Ele sabe do seu filho junto com a Elisabeth! Os 10 mandamentos vão vir atrás de você e do seu filho! Eu não acredito nisso! Você fez isso o tempo todo só para isso! Você está me deixando muito furioso! Fique tranquilo! Os 10 mandamentos vão pegar o seu filho e vão cuidar muito bem dele! Bala a boca! Aguarde, Meliodas! Aguarde os 10 mandamentos! Você vai me pagar! Será que meu pai está bem, Hulk? É, eu acho que sim! Mas ele precisava da minha ajuda! Será que ele precisava da sua ajuda? Ali, ali! Papai! Papai, você está bem? Estou furioso! O que aconteceu, Meliodas? Você devia ter me chamado! Ah, não precisava não! Relaxa, eu cuidei disso sozinho! Mas ele me contou uma coisa que me deixou preocupado! O que ele te contou, papai? Agora você vai ter que tomar muito cuidado quando você anda por aí, entendeu? Por quê? O que ele te contou de tão importante? Os 10 mandamentos estão atrás de você! Os 10 mandamentos sabem da minha existência? Sim! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Droga, 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 droga! Então o Cadd-J que aquilo ali era só pra eles provarem realmente que eu existia, papai? É, é isso mesmo! Parece que ele tinha alguma coisa ali que mostrava que você estava vivo caso eu lutasse contra ele, entendeu? E mais uma coisa! O que que era aquilo ali quando você estava lutando, papai? Você tinha, sei lá, umas chamas negras em volta de você! Você não era você mesmo, papai! É aquela forma que eu falei lá em cima, lembra? É a sua forma demônio? É! Então quer dizer que eu também posso ter uma forma igual aquela? Tá vendo isso aqui? Tô! É isso aqui, ó! Essa marca! Mas por que que parecia que você estava sem controle? É por causa que ele me deixou mais irritado, porque mesmo eles aprendendo a lição, que fazendo isso tudo começa a entrar em guerra, perdem muitas vidas, eles continuam querendo só por dinheiro! Ai, meu Deus do céu, mas eu acho que os 10 mandamentos não estão atrás de mim por causa de dinheiro, papai! Eu acho que eles querem outra coisa, porque acho que eles não lidam pra isso! Mas não tô falando, tô falando dos capangas deles! Isso é verdade, esses capangas só ligam pra dinheiro mesmo! Ai, mas agora a gente tem que começar a treinar muito, papai, muito mesmo! Fica aqui que eu vou preparar umas coisas lá em cima, tá? Preciso preparar uns equipamentos, fica aí! Tá bom! Hulk! O quê? Será que esses 10 mandamentos são muito fortes? Calma, mesmo se for forte eu vou te proteger, porque eu sou muito forte! Ah, então você é muito forte, né, Hulk? Ah! Sim! Ai, meu Deus do céu! E por que você não protegeu meu pai agora, Hulk? Porque ele não quis, só por isso! Ah, então quer dizer que você protegeria ele! Se eu quisesse, eu derrotaria ele só com um soco! Ah, entendi! Tá bom, Hulk, então você que vai me treinar, pode ser? Tá bom! Ai, meu Deus do céu!